Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, vai ser um vlog Estamos aqui no Retail Park, vamos fazer umas comprinhas para a nossa viagem, as últimas compras E é isso, gostei de partilhar com vocês, já entrei em algumas lojas, não consegui gravar nada Mas depois eu mostro-vos o que é que a gente já comprou, vamos agora no estante à farmácia Vamos pegar mais umas coisitas que faltam, e é isso, olha, bora lá então Mas olha, não se esqueçam de pôr o vosso like, subscrever no canal se ainda não és inscrita Ativar o sininho das notificações, comentar aí embaixo E agora pessoal, bora lá então para o vídeo Olha, eu gosto muito dessa marca da Rino, tem aqui uma gama grande para bebês Olha, eu tenho a Bipantenha, eu gosto muito da Bipantenha também Ok, vamos lá E agora eu vou fazer um vídeo Eu sei que você falou que você não é bem, mas eu sei que você não é bem E me sei o que é que é que você não é bem E por que você nunca disse que você sentiu essa forma Porque você tenta ficar forte e ficar com a sua mãe E a sua mãe até a sua mãe Mas eu sei que você tem muito tempo E por que você não é bem, você tem que ver que você não é bem Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. que elas estão, são da LS, elas custaram 19,99 esses tênis, são muito fofos, muito giros e depois ele comprou outras chapatilhas, Nicole posso ser as outras, please? Depois ele também comprou aqui estas da Puma, que acho que elas custaram 29,99, assim, 29,99 da Puma, como eu vos disse, é uma loja da Outlet, eu gosto muito dessa loja, gostei muito das chapatilhas, são muito lindas, tem um tecido muito cheiro, isso aqui é pele, aqui atrás também é, tem um, são muito lindas, muito lindas mesmo, gostei da cor, super combina, eu acho que só foi isso, ainda que eu comprei um brincade para ela, que até já abriu, mas ela pagou para ela, e acho que foram só essas as nossas compras, depois passei no supermercado, comprei leite, açúcar, precisava fazer o bolo, nem vou-vos mostrar, está lá na cozinha, eu acho que foi só isso, e é pessoal, vim aqui, partilhei só mesmo isso com vocês, hoje está um dia, está muito calor, acho que está sim em várias partes da Europa, em Portugal está muitos fogos, espero que isso melhore rápido, e o pessoal também tem andado aqui um pouco semida, não estou a conseguir fazer vídeos, porque tenho feito muita coisa ao mesmo tempo, então não estou a conseguir gravar, eu para gravar preciso de mais tempo, principalmente ao fim de semana também, eu às vezes vou trabalhar ao fim de semana, um part time, e a trata da casa tem sido mesmo uma correria, para chegar às férias das miúdas, tem sido uma correria, mas eu prometo que vou voltar a gravar muito mais vídeos aqui para vocês, e também não sou, vou gravar também o vídeo, falar das escolas secundárias aqui na Inglaterra, não me esqueci disso pessoal, já falei da escola primária, escola secundária e da universidade, se der para pôr os dois vídeos, da universidade e da escola secundária, no mesmo, eu vou fazer assim, ou então vou ter que fazer os vídeos separados, mas pronto, mas eu prometo que esses vídeos vão sair em breve, já estou a prepará-los, ver se gravo um deles ainda hoje, vai ser essa semana que vai entrar, e é isso, olha, muito obrigada por estarem aqui comigo, obrigada pelos novos inscritos que chegaram também, obrigada por tudo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, beijo grande, tchau tchau!